Tchau, 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 t Escrevo cartas? Mas escreve cartas? Mas como é que funciona isso, hein? Escrevendo, assim, eu pego um lápis, um papel e escrevo a carta Sei, nunca tinha visto isso Eu escrevo cartas Você quer observar como acontece? Então fica aí quietinho no seu canto e observa como acontece Vai chegar uma pessoa, vai me pedir pra eu escrever uma carta Assim, é simples Tá Olá Olá Como vai a senhora? Com licença Eu gostaria de escrever uma carta, senhor escrevedor de cartas Uma carta para quem? Para a minha filha Sua filha? Maria Maria Ela mora em Taubaté Taubaté, cidade boa, conheço É mais, assim, especificamente em Quiririm Quiririm, é um bairro Um bairro, um bairro, conheço também Que beleza Então posso começar? Pode editar Olá Olá Minha filha Minha filha Saudades Saudades Da mamãe Mamãe Escrevi mamãe em maiúsculo que é pra destacar bem Que lindo Pois então, meu aniversário está chegando E eu gostaria de fazer uma linda festa Festa Que será muito Muito É muito Muito É muito Muito animada Perfeito Muito animada 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 Adoro essa palavra animada, adoro É bonito E quero muito que você venha Venha E não precisa trazer presente Sentes Não, não precisa porque a sua presença é o que basta Basta Isso, um beijo da mamãe Mamãe Te amo Amo É, não, não precisa Tá bom, tá bom Tá ótimo Pronto Pronto Tá escrita Cinco orifunfas Cinco orifunfas Olha Deixa eu pegar Cinco? Cinco orifunfas Mas que moleza Nossa Que trabalho fácil Cinco orifunfas Escrever uma carta Quer saber Eu acho que Eu vou entrar nesse negócio também Vou abrir o próprio lugar de escrever Cartas Fui Bom, tá aqui Agora já escolheu Rosa Muito bem Já escolheu seu envelope Será colocado hoje mesmo no correio Perfeito Ah, que bonitinho Muito obrigada De nada Volte sempre Tchau, tchau A senhora é muito simpática Tchau, tchau Tchau Olá, senhora Novamente Mas que prazer Voltei Vai mandar outra cartinha para sua filha? Ah, não, não, não Meu querido Dessa vez É para o leiteiro É uma reclamação Escreve aí Olá, senhora Pare com esses antigos métodos de escrever cartas Conheça um novo método comigo aqui Venha Eu abri um novo lugar de escrevedores de cartas Ei, ei, ei Pode parar, pode parar Por que você não vai montar a sua banquinha de escrever cartas Num outro quintal, hein? Mas eu não vou Porque aqui a clientela é melhor Mas que abusado Venha, senhora Conheça 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 O meu jeito de escrever cartas Venha fazer comigo aqui Tem muitos lápis, olha É, querido É que eu estou habituada a escrever com o escrevedor aqui Se você me permite Comigo É, eu prefiro Mas ele faz por cinco orifunfas Eu aqui faço por 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 uma orifunfa Apenas uma orifunfa para o cliente novo Foi isso Epa, epa Não é justo Não é justo Não é justo Existe um preço no mercado Além do que O meu trabalho aqui é muito bom Eu escrevo com clareza Minha letra é bonita Eu sou rápido Não, não, não Livre concorrência Você está reclamando Porque você está perdendo o cliente É livre concorrência Eu posso chamar cliente Não, eu faço por um orifunfa Apenas um orifunfa Um orifunfa A senhora está acostumada aqui Eu estou habituada a economizar Realmente Vamos aproveitar essa promoção Porque não é sempre, né? Isso Ai, que beleza Fica pra próxima, querido Vamos lá Ótima escolha Lero, lero Lero, lero Então vamos experimentar Vai lá, menino Escreve assim Olá Deixa eu só achar um lápis Que tenha uma ponta Pronto, pronto Achou? Achei Pode falar Pode falar Olá Oi, tudo bom? Não Pode começar É pra carta, meu filho Escreve olá Assista Olá Senhor leiteiro Gostaria de fazer uma reclamação O senhor sabe que eu estou acostumada Acostumada Leiteiro Olá, senhor leiteiro Só isso Vamos de novo Olá, senhor leiteiro O senhor leiteiro sabe que eu estou acostumada a tomar o leite que não é desnatado Mas dessa vez o senhor me interessa Sabe que eu estou acostumada com o que? Com mais ligeireza Oh, pensei alto Meu filho continua um pouquinho mais rápido Por favor Tá devagar Eu faço mais rápido Eu sou capaz de fazer mais rápido Mais rápido Eu posso fazer mais rápido Pode falar Então vamos O senhor sabe que eu estou acostumada com o leite que não é desnatado Mas como o senhor me entregou um vidro de leite desnatado esta manhã Eu gostaria que o senhor trocasse e me mandasse um outro bem Bem? É um outro bem Um outro bem? Um outro bem Bem de prédio Bem cheio Não, não, não De pressa De pressa De pressa Ah tá Vou botar rápido Um outro bem rápido Pode ser Então tá Fica melhor Vai Isso mesmo Obrigada atenciosamente Eu mesma Tá excelente Posso dar uma olhada Pronto Perfeito Viu que beleza Aqui está Isso aqui Que é isso? O que? Mas que é isso? O que? Oh meu filho O que? Era pra escrever letra Não era pra fazer desenho de garrancho? Mas eu tava escrevendo letra E a senhora vou querer que fosse rápido Rápido sai assim Não é Não tá pra entender Mas eu tava vendo Mas é essa a mocidade Mas é Pelo amor de Deus Oh, oh, escrevedor Sim, senhora Faz um favor Olha Não ficou satisfeito Eu sabia que não ia ficar satisfeito Então nem um pouquinho Viu? Faz uma coisa Mas o que é isso? Eu também não sei Traduz meu filho Traduz Reescreve E arruma esses garranchos E envia pra mim Que eu lhe pago em dobro Em dobro, né? Isso Depois eu venho buscar Muito obrigada Ah, como é que? Pode Rapidinho Pode vir buscar, viu? Mas não é possível Ela vai pagar em dobro pra você Ai, eu sou mesmo um fracasso Ai, não Calma, Ludovico Eu apenas queria ser um empreendedor Mas Mas O mercado é cruel Ludovico As pessoas são chutadas pra fora dele Ludovico Eu não sei Eu não sei Para com isso, Ludovico Para com isso, Ludovico Ludovico, calma Você achou que o meu serviço Era uma brincadeira assim, né? Qualquer um fazia Viu só? Viu só? Calma, Ludovico Eu tenho certeza Que você tem algum talento aí dentro Todo mundo tem um talento dentro de si Eu tenho certeza Que aí no fundo Existe um talento No fundo? Aqui Ai, Osório Obrigado pelas palavras de estímulo Tem razão Eu acho que eu devo ter um talento Lá bem no fundo Claro que tem Eu tive uma ideia, Osório Uma ideia genial É empreendedora Isso Eu já volto Obrigado, Osório Você é bom Mergulha dentro de si E também coloca que eu espero os meus netinhos Durante as férias Com um delicioso bolo de cenoura Com cobertura de chocolate quente Perfeito Beijos da Bobó Vovó maiúsculo pra destacar bem Perfeito Meu bom Perfeito Aqui Agora é só colocar Ah, que lindo Ai, meus netinhos Entregar essa carta pra eles Mas eu queria tanto Que fosse uma lembrancinha junto Mas eu não sei o que é Uma lembrancinha? Eu gostaria Uma lembrancinha, Osório Eu tive uma ideia Eu tive uma brilhante ideia É? E se a senhora enviasse junto com a cartinha que eu acabei de escrever Um retrato Um retrato? Sim É bom, mas como? Eu tenho um amigo excelente Um fotógrafo aqui, ó Da pontinha da orelha Aonde que está? Ali, ó Bem atrás da senhora Ele é ótimo É bom mesmo? Muito bom Ai Oi, rapaz Oi, senhora Queria tirar uma foto com você Ai, claro Eu estou aqui com a máquina esperando a oportunidade Que bom Essa senhora quer um ótimo Que é um ótimo Ah, obrigada Ótimo Agora Agora a senhora faz uma pose bem bonita Bem bonita Bem bonita E um sorriso bem Um pouquinho mais Só 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 Favorecendo A câmera É isso Obrigado Obrigado Agora sorria Pronto Maravilha Opa, opa Maravilha A foto está aqui Eu vou revelar Ai, ai, eu mando junto com a carta E a senhora escreveu Olha, seu pagamento Muito bem pago Coloca junto então, viu Obrigada, viu Meu filho Tchau, tchau Tchau, tchau Nossa senhora, volte sempre Até logo Puxa, olha Você tinha razão Olha, eu consegui Eu tirei a fotografia E ainda consegui as minhas primeiras orifas Que maravilha Ludovico Para um minutinho Quietinho Ludovico A máquina está com a tampa Ela está tampada Você não tirou a foto, Ludovico A máquina está com a... Ai, caramba Carambolita Ai, Ludovico Eu acho que... Ei, senhora Dá para voltar aqui rapidinho Só para a gente refazer aquela... Senhora Senhora Ai, 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 pessoal Viram só? Eu tenho certeza que Ludovico tem algum talento Ele só precisa encontrar, né? Até mais, pessoal Tchau Combinado.